E vamos lá, perseguição policial após roubo de carga, termina com um suspeito preso na região metropolitana. É isso aí, ele e um comparsa pularam no Rio das Velhas para tentar escapar da polícia. Imagina a fundura e a largura do Rio das Velhas. Só que ele foi encontrado todo ensopado dentro de um ônibus indo para a capital. Não deu certo, né? Balança aí. O carro foi parar em um barranco depois que os ladrões pularam do veículo em movimento em Santa Luzia, na região metropolitana. Até o helicóptero da polícia foi mobilizado nas buscas pelos criminosos. O roubo da carga foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-381, em Caeté. Durante a madrugada, policiais militares viram o caminhão na estrada de Itacoaraçu, de Minas. Quando percebeu que estava sendo seguido pela polícia, o condutor tentou fugir e acabou tombando o caminhão. Os policiais militares continuaram a perseguir o outro veículo, que dava fuga aos integrantes da quadrilha. Eles chegaram a alcançar aí a MG 020, nas imediações da comunidade quilombola de Pinhões. Chegando em Pinhões, eles abandonaram o veículo às margens da rodovia e pularam o sentido ao Rio das Velhas. Foi pedido o apoio aéreo, feito o rastreamento, contudo, eles não foram localizados. Um dos suspeitos foi visto nessa manhã embarcando em um ônibus. Testemunhas chamaram a polícia. O suspeito todo sujo, todo molhado, mancando e mesmo assim ele tentou resistir a abordagem e tentou uma fuga. Só que ela foi afrustada porque foi detido no local, trazido para 150 para providências subsequentes. O homem confessou participação no roubo e tem extensa ficha criminal. Ele já tem doutorado no mundo do crime. Ele está querendo até negociar com a guarnição, alegando que se ele for posto pela porta da frente, para ele ir embora, que ele ia entregar a todo mundo. O carro usado foi roubado em Belo Horizonte e tinha placas clonadas. A polícia acredita que a quadrilha seja a mesma que tem atuado no roubo de cargas na região. Teve um roubo que está sendo investigado pela nossa co-irmã polícia civil, referente a um roubo de carga de transporte de queijos. Onde é que foi isso? Onde foi? Foi em data pretérito na mesma região e o caminhão foi visto, foi abandonado na região de pinhões também. Foi rastreado no GPS, ele passou todo o itinerário que essa quadrilha dessa madrugada pegou. Foi o itinerário também utilizado pelos mesmos autores do roubo ao caminhão de laticínios.